Fala turma! Nesse tutorial eu vou ensinar para vocês como fazer aqui no Google Forms um menu dependente de estado e cidades. Então ao você selecionar por exemplo Minas Gerais, vai aparecer Belo Horizonte, Contagem e as cidades de Minas Gerais. Ao selecionar Rio de Janeiro, vai aparecer as cidades do Rio de Janeiro. Isso tudo dentro do Google Forms. Desde já eu peço a você que se esse curso e esse vídeo estiver te ajudando, nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal que isso nos ajuda bastante. Deixe aqui nos comentários também se você aprendeu com essa aula e nos siga lá no Instagram que lá você vai ter todas as novidades e tudo o que ocorre aqui no canal. Só lembrando que os códigos e explicações que eu vou passar aqui você vai encontrar também na nossa plataforma de ensino webdesignfoco.com e o link fica aqui na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo também a gente costuma colocar alguns cupons de desconto para te ajudar aí na questão de software e outras coisinhas aí. Beleza? Bora lá para a nossa aula então. Então pessoal, aqui eu já separei uma planilha onde eu tenho aqui todos os estados e as cidades, estão 5.570 linhas e as associações, o estado e a cidade. E aqui eu tenho a lista dos 26 estados separados, só para a gente ter essa lista. Essa planilha também vai estar aqui na descrição do vídeo caso você queira copiar os dados dela, beleza? Então aqui no meu Google Drive eu vou criar um Google Forms, está aqui o meu Google Forms e é aqui que a gente vai construir. Bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer para fazer esse menu dependente é colocar os estados. Então eu vou colocar aqui os estados, vou colocar aqui como uma lista, tá? E como aqui eu já tenho a lista, basta eu copiar aqui, vou copiar isso aqui, dar um CTRL C e jogo aqui, ele já vai trazer tudo para mim. Então aqui os estados eu já tenho, se eu vier aqui no visualizar, eu já tenho aqui todos os meus estados, beleza? Então até aqui tudo bem. Agora, o que a gente precisa fazer é, na hora que eu selecionar o Acre, aparecer só essas cidades do Acre aqui. Na hora que eu selecionar Alagoas, aparecer só as cidades de Alagoas. Para isso, a maneira mais fácil é utilizando o Apps Scripts, né? Porque senão a gente teria que ficar fazendo todas essas listas separadas. Então eu vou vir aqui nesse iconezinho à direita e vou vir em Editor de Scripts. Bem, aqui a gente vai precisar trabalhar com dois produtos do Google, que é o formulário, né? Então eu abro aqui uma variável form, ela vai receber formapp.openbyurl. Então aqui a gente vai abrir a URL do formulário. Aí você vai ter que abrir a URL do seu formulário aí, ó. Então eu vou pegar aqui a URL do meu formulário, que é essa daqui, e jogo aqui dentro. Da mesma forma, eu vou criar aqui uma Spreadsheet, que vai receber SpreadsheetApp.openbyurl. E aí eu vou copiar a minha planilha aqui, ó. Aí no caso, você, né, esse link vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode também criar uma planilha aí no seu Google Drive e copiar esses dados aqui pro seu Google Drive, tá? Aí você vai jogar aqui a URL da planilha aí. E aí, aqui, como eu coloquei aqui nessa aba o nome de dados, vamos abrir essa aba aqui, ó. Vou criar uma segunda variávelzinha, vou dar o nome de SheetDados. Ela vai receber essa Spreadsheet.getSheetByName e o nomezinho que a gente deu aqui pra aba, ó. Dados. Copiar aqui. E vou jogar aqui. Então basicamente o que a gente fez aqui foi abrir o nosso formulário através da URL dele. E aí cada Google Drive de vocês aí vai ter uma URL do formulário, né? Da mesma forma, a planilha onde estão os estados e cidades, eu abri aqui. E aí você vai colocar o URL aí da planilha dentro do seu Google Drive, né? E depois eu abri a aba, que é essa aba de dados aqui, ó. Bem, a gente vai precisar, então, percorrer cada... Vou dar o nome aqui de estado, cidade. A gente vai precisar percorrer cada estado. Para facilitar, eu vou criar aqui, ó, os estados, que vai receber essa SheetDados aqui de cima. Ponto GetRange. E aí o intervalo que eu vou pegar vai ser esse aqui, ó. Da E2 até a E27, que é a lista de estados, né? E2 até a E27. Ponto GetValues. Assim eu pego toda a lista de estados ali. E também a gente vai precisar do relacionamento dos estados e cidades, né? Então, vou colocar aqui, ó. Cidade... Cidade, estado, vai receber SheetDados. Ponto GetRange. O intervalo do relacionamento vai ser da A2 até a B5570. E2, ó. A2 até a B5570. Ponto GetValues também. Então, nessas duas linhas aqui eu peguei a lista de estados, que são os 27, que estão aqui em cima. E na segunda parte ali eu peguei o relacionamento delas aqui, ó. Da A2 até a B5570. Vamos, então, percorrer os estados. Então, estados.map. Elemento, índice e objeto. Vamos percorrer cada estado aqui, ó. E aí, aqui dentro de cada estado, a gente vai precisar criar... Eu vou colocar isso aqui só para não criar de todos de uma vez, para ficar mais fácil. Então, vou colocar aqui, ó. Índice menor do que 2. Depois você pode excluir isso aqui. Isso aqui é só para a gente testar, tá? Primeira coisa que eu vou precisar fazer é criar uma seção, né? Então, para cada estado a gente vai criar uma seção. Então, eu vou pegar essa variávelzinha form. E aí, a gente tem uma funçãozinha aqui que chama addPageBreakItem, que é para criar a seção. E aí, eu vou setar o título dessa seção como esse elemento na posição 0. Esse elemento aqui na posição 0 é o nome de cada estado. Vamos ver aqui? Então, já vou executar aqui, ó. Vou salvar. A primeira vez que a gente executa, ele costuma pedir uma permissão. Então, vamos executar aqui. Vamos permitir aqui, ó. Revisar permissões. Tá aqui. Opa, aqui eu escrevi errado. É o A minúsculo, tá? Eu tinha escrito esse A aqui como maiúsculo. Vamos executar aqui novamente. Vamos ver aqui no nosso formulário, ó. Vamos descer aqui um pouquinho. E aí, ele criou aqui, ó. Duas listas. A Acre e Alagoas. Por que ele não criou dos outros estados? Porque eu coloquei isso aqui, ó. Isso aqui é só para facilitar o nosso teste. Por isso que eu falei que depois vocês podem apagar essa parte aqui. Porque senão ele criaria 27 aqui e ficaria difícil para a gente testar, né? Então, 26 na verdade, né? Então, deixa eu apagar aqui. Vou excluir sessão e vou excluir sessão. Então, vocês já viram que ele já criou as duas sessões ali. Agora, a gente precisa adicionar cidades, né? Então, para adicionar cidades aqui, a gente vai ter que usar um outro recurso aqui, que tem aqui na documentação. Se você jogar aqui no Google Form, Google Apps Script, ele vai aparecer aqui para a gente, ó. Form Service. E aqui ao lado, ó, a gente pode pesquisar aqui, por uma opção que tem, que é a de lista, né? Então, a de lista aqui, ó, que é o List Item. E dentro desse List Item, a gente tem como passar um Array de dados, ó. Set Choice Values. Então, basicamente, eu vou copiar isso aqui. Lembrando que todos os códigos e explicações dessa aula, você encontra na nossa plataforma de ensino. E o link fica aqui na descrição. Aí, você pode pegar lá os códigos e tudo mais, né? E aí, vou deixar isso aqui por enquanto. A gente vai precisar percorrer agora a associação que existe aqui, ó. Então, como que a gente vai fazer isso? Essa variável cidade-estado, que traz toda essa associação ali para a gente. Vou fazer a mesma coisa. Vou mapear ela. Elemento 2, índice 2 e objeto 2. Tá aqui. E aí, o que eu vou ter que ver? Eu vou ter que ver se esse estado dessa lista, então, quando for Acre, eu quero que ele pegue só essas cidades do Acre aqui. Na hora que ele chegar na Alagoas, ele vai pegar só a parte de Alagoas. Para a gente fazer essa validação, a gente verifica assim, ó. Se o elemento 0 for igual ao elemento 2 na posição 0. Então, a gente está verificando. Quando for só o Acre, ele pega só as cidades do Acre. Quando for só Alagoas, Minas Gerais, ele vai ficar percorrendo isso aí. E aí, aqui a gente vai fazer assim, ó. Eu vou criar aqui uma variávelzinha que eu vou dar o nome de ArrayItems. Vai estar aqui, ó. E aí, eu vou criar um item, que seria uma pergunta, né. E essa pergunta, ela vai ser o seguinte. Qual a cidade? E aí, eu vou jogar aqui para fora esse setChoiceValues, né. E aqui vai ser o ArrayItems. E aí, o que a gente vai fazer aqui dentro, ó. Vou jogar isso aqui para fora. Então, aqui a gente está percorrendo toda aquela associação lá, né. Então, aqui dentro, quando for Acre lá, e ele vai fazer as associações, esse ArrayItems, a gente vai dar um push para adicionar a cidade. Então, o que ele vai fazer, ó. A gente está vindo aqui, ó. Ele veio no Acre. Aí, ele vai percorrer aqui, tudo que for Acre, ele vai adicionar lá para a gente. Na hora que desceu para Lagoas, vai vir tudo que é Lagoas. Desceu para Mapa, ele vai procurar tudo que é a Mapa aqui embaixo e vai adicionar. E assim por diante. Então, no fim aqui, ele vai adicionar. Vamos ver se isso aqui já está funcionando direitinho. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou mandar executar. Voltando aqui agora, ó. No nosso formulário. Então, ele criou a sessão Acre, que já está aqui, ó. Acre. Ele criou a sessão Alagoas e já está aqui a cidade de Alagoas, ó. Então, por exemplo, em Alagoas, você tem a cidade de Água Branca e no Acre você tem Acrelândia. Então, repara que já são cidades diferentes. Bem, por fim, é só a gente vir na primeira pergunta, que é a dos estados. E você vai descer aqui um pouquinho, ó. E vai colocar essa opção aqui, ó. Ir para a sessão com base na resposta. E aí, aqui você vai fazer as associações, ó. No Acre, eu quero que vai para a sessão Acre. No Alagoas, eu quero que vai para a sessão Alagoas. Tá aí. Vamos clicar aqui em visualizar. Então, aqui estão os estados. Eu seleciono o Acre. Ele me manda aqui, ó. Cidades do Acre. Só as cidades do Acre. Se eu voltar aqui e escolher Alagoas, ele vai me dar apenas as cidades de Alagoas. Ó. Água Branca, Belo Monte e assim por diante, ó. Só as cidades de Alagoas. Agora, só para a gente fazer o teste final, eu vou deixar rodar com todos os estados aqui. Então, deixa eu tirar isso aqui, ó. Vamos excluir essa sessão. E vamos excluir também essa sessão aqui, ó. Então, agora só está os estados. Vou tirar, como eu falei, essa parte que era apenas para testes, ó. Essa primeira linha e esse colchete aqui, ó. Vamos agora deixar rodar todos os estados. Vou clicar em salvar. E vamos executar aqui, ó. Ele vai demorar um pouquinho, porque são muitas cidades, né? Muitos estados. Então, eu vou deixar rodando aqui. Então, aqui, pessoal. Ele terminou de executar, ó. Vamos descer aqui um pouquinho. Então, descendo aqui, pessoal. Ficou até um pouco pesado de tantos dados, né? Demorou um pouquinho para abrir aqui. Mas, descendo aqui, ó. Vocês vão ver que tem todos os estados e... Aqui, ó. Amazonas. Aí, vai ter Alvarães. Amaturá. Anamã. Então, aqui tem todos os estados, né? Com as respectivas cidades. Ó. Bahia. Vai ter as cidades da Bahia aqui, ó. Então, está tudo certinho aqui. Bem, aí, no fim, vai caber você só fazer essas associações aqui, ó. E aqui, você coloca as associações, né? Então, aqui vai para o Acre. Aqui vai para Lagoas. E assim por diante. Ó. Vamos visualizar aqui. Tem que ter um pouquinho de paciência. Como são 5.500 cidades, fica um pouco lento mesmo, tá? Mas, é assim mesmo. E aqui, ó. O formulário em si, ele não fica lento. Só a edição do formulário que fica um pouco lento. Mas, aqui, ó. Já está tudo funcionando, ó. Lagoas. E aí, aqui, as cidades de Alagoas. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado. Lembrando que os códigos vão estar no link aqui na descrição do vídeo. É só ir lá e pegar a planilha também, com as cidades e estados. É só você utilizar e fazer igual a gente fez aqui na aula. Fiquem todos com Deus. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim, você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.